Oi, olha só Não, sem frescura aí, eu me limpo direitinho, fica tranquilo aí Começando tal queixou aí, olha só que bacana E hoje eu quero falar pra vocês que eu tô fazendo jus ao nome de Messias Por que isso? Porque eu tô aparecendo na alimentação brasileira aí, o pessoal do Brasil todo aí O verdadeiro Messias, Jesus Cristo, já apareceu num chocolate, olha aí Esse é bom, esse é bom aí E eu, eu podia ser diferente, o Messias apareci, mas foi no miojo Esse que comeu, esse aí Eu só não quero ver o pessoal falando que comeu aí o Bolsonaro, pô É isso aí, antes no macarrão do que no pão com mostadelas, ok? E nesse tocante aí, uma coisa séria aí, esse pessoal fala aí, talvez me comeu aí Que não seja com aquele molinho caipira aí, tá ok? Não é a primeira vez, não é a primeira vez que político tá envolvido com o macarrão Também tem aquele filme, que tem a Gleisi Hoffman, tem o Lula Que eles tão comendo o macarrão, sabe o que é? Adam e o Vagabundo! É brincadeira sadia aí, pô! Mas eu sou democrático, sou democrático, o pessoal acha que não Mas eu sou democrático aqui, ok? Eu tenho que admitir que os outros presidenciáveis, ok? Ele também apareceu na mesa aí do pessoal, olha só que apareceu Essa aí foi mais leve Essa piadinha foi bem leve, teve menos apoio que o Emael teve Falando sério, vou falar sério Vou falar sério aqui, pô Falar sério também, pô Também teve a Marina Silva, que sempre aparece na mesa dos brasileiros Eu juro Olha, eu juro que a próxima vai ser boa, ok? Foi mais ou menos essa também Sabe quem apareceu também? O Geraldinho, pô! Geraldo Alckmin, olha só! Ih, rapaz, olha lá! Geraldinho aí, pegou a merenda e vazou, pô! Pera aí, lá vem Olha lá vem Ô, 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 o que você quer, ô, Totão Camão? Eu queria uma palavrinha sobre o décimo terceiro Não vai! Não vai! Não vai ter o décimo terceiro? Não, não vai falar, pô! Você não vai falar, tá ok? Sine bem perigoso, ok? Ô, ô, faz assim, ô, geral Ô, geral, faz assim, ô Você me desculpa Eu me excedi um pouco Faz o seguinte Vai lá, que eu tenho que entrevistar um rapaz Tá ok? Ô, rapaz, essa agenda cheia Hã? Vai lá, vai lá que o rapaz tem a agenda cheia, pô! Vai começar! Começou o tal queixou! Eu quero chamar agora aqui A apresentar o meu convidado Ele O homem do campo Tá ok? O cara aí muito bacana Pega na enxada Filipe Araújo Toma de tiro! Fala, Filipeão! Fala, doutor É você parceiro aí, beleza? Como é que eu te chamo? Olha, você pode me chamar de bozo Você pode me chamar aí de coisa Só o homem não me chama de corrupto! É isso aí, pô! Que prazer ter você aqui, pô! Prazer todo meu, pô! Pô, segundo programa hoje? Segundo programa? É o segundo programa Eu falei, vou chamar o pessoal aí Que representa o agronegócio É que o pessoal aí O pessoal é parceiro meu O pessoal é parceiro E você aí é um cara que viaja Viajado, né? Faz show aí, pô! Por aí Ô, cara do campo! Cara do campo! Ele tá passando rodo no pessoal ou não? Ah, tô tranquilo Tá tranquilo? Vai ser papai, né? Vai ser papai! É menino ou menina? É menino! Menino! Não fraquejou! Dá de palmas aí, pô! É o Miguel! Miguel, pô! Que bacana! Tá feliz? Tô feliz demais, do contra! Fala uma coisa O que é que essa foto tá fazendo aqui? Pô, não conhece não, pô? É o Figueiredo! É o Figueiredo! É o sofá do Figueiredo! Boa, Figueiredo! Ô, 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 Felipe! Você aí! Será que vai ser papai aí? Você tá com quantos anos, pô? Tô com 23! É 23 anos! Queimou largada, hein? Já comei com o pessoal mais por aí Não, tô tranquilo, pô! Eu sou um cara solteiro, hein! Tá solteiro? É, dá pra fazer muitas coisas! E o que você quer pro seu filho? Para aí, ó! Olha aí, ó! Safado aí! Ô, perigete! Segura aí, pô! O cara tá dando entrevista aí! Boa vontade aí, pô! E o que você quer pro futuro do seu filho num país desse aí? Tá complicado, não tá não? O país tá complicado demais! Espero que as coisas melhorem, né? De aqui pra frente! Porque, cara, tá difícil! Tá difícil, né? Mas vai melhorar! Vai melhorar! Com certeza! Olha só, vai melhorar, hein! É 17 na cabeça! Antes 17 na cabeça, que o 38! É isso aí, pessoal! Olha só, Felipe! Eu tenho um trecho da música, tá ok? no tocante da sua música aqui! Que tá dizendo assim, ó! Tem como ser um pouco menos linda! Tem como não ser assim tão perfeita! Já tomou meu coração! E tá subindo pra cabeça! Qual foi a sua inspiração pra essa música? É Janaína Pascoal ou não? É feia mesmo, Bruna? Essa música não é uma composição minha, é uma composição de alguns amigos meus lá de Goiânia! Mas o nome dela é Espaçosa Demais, inclusive, depois de esses acentos... E Espaçosa Demais? Espaçosa Demais! É pra minha mãe, que é gorda! É a sua música, né? Pode ser! Espaçosa Demais é a minha mãe, pô! Você ocupa muito espaço, né? É, você tá... Tá legal! Eu também tô brincando só! Tô falando sério, não! Eu não tô falando sério, não! O que você faz quando você tá em casa? Tá com a família? Juntou a família toda! Eu vou fazer uma farofada! O que você faz aí? Eu adoro fazer um churrasco e tomar uma! Toda vez que tô em casa... Você toma o que? O que você gosta de tomar? Cerveja, vodka... Olha aí! Ô, Paulo Guedes! Pô, descola aí uma cervejinha pro rapaz aqui, pô! Não tem? Ah, se tiver eu vou até emocionar aqui! Pô, olha aí! Ô, Paulo Guedes aí, o ministro... E se alguém adivinhar quem que ele tá imitando, hoje eu vou beber! O que que ele tá imitando aí? O que que é isso aqui? O que que é a resposta, filha da puta? É o que? É isso aí, vai beber! É, o pessoal tá... Eles não entenderam, olha... Eles não entenderam, vocês estão lestes, vocês estão aqui desde as sete da manhã com um copo d'água na pança só. Ô, 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 Felipe, o pessoal fala que as mulheres não têm direitos iguais. Até atribuíram a mim, há um tempo atrás, que a mulher ganha menos. Eu não sei se é verdade, em alguns lugares sim, outros não. No meio sertanejo, as mulheres aí estão em ascensão cada vez mais, pô. As mulheres tomam dinheiro da gente tudo, as mulheres. Tá ganhando dinheiro pra caramba! Tá maluco! O que a Marília Mendonça tá ganhando de dinheiro? Marília Mendonça é a que ocupa o espaço aí? Qual que é o nome da música? A música da Marília Mendonça é... Deixa, deixa mesmo de ser importante... Ela não tá ocupando tanto espaço mais não, ela emagreceu. Emagreceu? Tá magrinha? Tá linda, tá maravilhosa. Que era a Nara Azevedo? As duas, as duas emagreceram demais. E a Nara Azevedo? Já foi 50 reais, já tem outro? Já foi pra ser real? Na era eu tava lançando cada vez músicas melhores. É boa, eu gosto dela, tava no Faustão lá, tava fazendo aquelas coisas do Faustão, né? Ah, é verdade, é verdade. E as mulheres cada vez mais assim são... Você parece o Faustão também. Eu pareço o Faustão, né? Nos anos 80, mais ou menos, quando eu era um pouquinho mais... Você veio aqui com gordofobia! Ok? Isso aí o jornal não vai mostrar, eu quero ver... Oh, oh! Seu bando de arrombado! Mas eu quero ver, Felipe Araújo aí é gordofóbico! Brincadeira, porra! É dessa jeito, gosta de mexer com a gente aí. Ô, Felipe, o que que tá mais apertado? A crise da Venezuela ou a sua calça que eu tô vendo aqui? Você até reclamou a hora que você chegou, que tá dividindo aí... Tá dividindo os cocos. Tá dividindo... Vocês entenderão, os cocos aí é as bolas. É isso que ele quis dizer. Tem que explicar. É, eu tenho que explicar a piada aqui pro pessoal que eles tão meio ledo mesmo. Pessoal não entende, né? Mas por que que sertanejo usa as calças apertadas aí, pô? Pro agudo sair melhor. É mesmo? Eu tava querendo fazer uma dupla sertanejo e fizeram uma gracinha aqui. O pessoal faz gracinha com o meu nome aí. Fala assim, se eu fosse fazer uma dupla, uma dupla, um trio. Marechal e Deodoro, o que você acha? Marechal e Deodoro. É, o adubinho do Bolsonaro aí. O trio Granada Dura. Granada Dura, boa. E o Simone e Simarinha Brasileira. Qual que é boa? Qual que você acha que é boa aí? Acho que trio Granada Dura. Trio Granada Dura. Eu vou manter. Vou fazer um quadro agora, ok? Um quadro muito bacana, que eu nunca fiz, mas é bacana porque eu criei. Ok? A gente vai perguntar pra você a sua opinião. É o quadro... É Tortura ou Não? Eu vou passar o quadro é o seguinte. Eu vou passar algumas personalidades, ok? Algumas coisas, talvez. E você me fala com sinceridade se é a tortura ou não. Beleza. Ok? Vamos pro primeiro aí. A voz do Pablo Vittar. É tortura ou não é? Depende. Esses dias eu vi um vídeo dele imitando Jorge Aragão. Aí foi que o barraco desabou. Fazendo uma vozona, grossa? É, fazendo. Ah, você tá brincadeira comigo, pô. Aí eu achei meio tortura. É tortura! Não, calma. Então não é tortura. Mas, por exemplo, tem algumas músicas que ela lança que eu gosto. É ele ou ela. Você deu as coisas dela aí, pô. A música nova dela é Disque Me. Eu adoro essa música. Pode pôr outra aí. Falsete da Melody. A Melody tá melhorando. É falsete. Nessa época aqui ela era tortura. Hoje em dia ela tá começando a cantar bem. Tá começando a cantar. Tem que aprender uma hora aí, hein, Melody? Vê essa tortura ou não é? Eduardo Costa de sunga. Ah, isso é tortura. Olha isso aí. Cadê a piriguete? Gostou? Isso é tortura. Mais tortura ainda é quando ele começa a colocar umas garras do Wolverine. Você tá brincando comigo? E posta umas fotos fingindo que eu... Eu tô esperando você aqui, meu parceiro. Você aí, ó. É o cabo eleitoral. Mas vendo daqui é o cabo eleitoral bem pequenininho. É uma brincadeirinha sadia aí. Só que eu tô lá no Costa, pô. TV Senado. Ah, isso é tortura. É tortura, né? Isso é a maior tortura que existe na pasta da terra. Olha, pessoal. Só tem inveja essa porra aqui, ó. Eu não sei se é a TV Senado ou é o retorno da múmia. Põe outro aí. Vamos ver. Torcedor do Vasco. É tortura? Torcedor do Vasco. Não, cara. Não, torcedor do Vasco é legal. Que time você torce aí? Sou corintiano. Você é corintiano? Sou corintiano. Ó, Paulo Guedes. Deixaram entrar uma louca hoje aí, pô. CD da Carla Pérez. Eu nunca ouvi. Você nunca ouviu? Eu nunca ouvi. É ruim? Não sei. Isso aí é... Isso aí? Pra você é a tortura ou não é? Isso aí é a tortura? Pra você é a tortura ou não é? Pra você é a tortura ou não é? Isso aí é a tortura 100%. Esse foi a tortura ou não é? Olha só, ô Felipe, o pessoal te enche o saco muito? Na rua? Na rua não. Na rua o pessoal não fala. É mais internet. É, tem algumas pessoas que enchem o saco. É viado. É viado. Fala do seu dente, parece Mentex. Já falaram muito. Então, olha só, eu separei aqui. É difícil, é difícil pegar o pessoal que não gosta de você. Eu separei aqui dois tweets aí da galera falando de você aqui. Não falando bem. Porque falando bem tem os montes, ok? Põe aí, põe aí, pô. Esse Felipe Araújo parece aquele ator pornô gay Ian Torres. Sabe quem é não? Sei não. Sabe não? Põe aí. Olha lá. Parece? Olha só. Olha só que parece mesmo, pô. Caramba, eu não tinha visto esse tweet aí não, pô. Olha só. Tá aí o Ian Torres, depois você procura. Não, não, obrigado. Faz outro negócio desse tamanho, hein? Não queria não. Qual é outra aí? Essa música nova do Felipe Araújo é tão ruim que chega a dar dor de cabeça. Aqui é fevereiro de 2018. Você sabe qual que é ou não? Eu sei que música é e eu acho a mesma coisa. Ué, como assim, pô? Eu acho, porque é uma música, pelo fevereiro de 2018 eu sei que música é. Que música é? É uma música que eu fui obrigado a gravar. O nome dela é... Nem lembro o nome dela. Pegou raiva. É só Ana Júlia. Eu peguei raiva. É só Ana Júlia. Não, pô. Eu peguei raiva dela porque ela é ruim demais mesmo. Vou cantar um refrão pra você ver o tanto que essa música é ruim. Você sabe que tem como entre o celular do seu amor e uma cebola. Eu sei qual é. Eu também não gosto dessa porra. Se pegar, você chora. Se pegar, você chora. Cara, eu odeio essa música de um jeito. Eu odeio. Foi obrigado. Foi obrigado a gravar. É mesmo? O pessoal, os meus empresários falaram, não, essa música é um sucesso. Essa música vai explodir. Não é. Não vou gravar. Vai. Tive que gravar. Ainda bem que você falou, pô. Eu também não gosto dessa não. E foi muito bom. E foi muito bom isso acontecer que hoje em dia tudo que eu falo eles escutam também. Isso é bom. Gosta a malé falsa, amor? Por exemplo, meus empresários, eles estão com um feeling muito bom. A malé falsa, eles falaram que não era boa, por exemplo. Você tá me engano? Quem que é seu empresário? Não. Quem que é seu empresário? Rafael Vanucci. Ô, Rafael Vanucci. Ah, não. Porra. Porra, Rafael. A malé falsa, porra. Vai pôr o celular que chora, porra. Tá sabendo porra nenhuma? Escuta o menino aí. O dentinho de teclado aí, porra. É brincadeira essa de... Agora a malé falsa é boa. Qual que é o outro sucesso aí? Amor de sua cama. Eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai. Eu gosto também. Gosto. Fala ontem. Fala ontem, eu conheço. Ainda sou tão seu. Ainda sou tão seu. Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu. Tá vendo como eu sei? Nem meu coração, nem eu. O que mais? Pode vir, pode vir. E agora tem a música nova que lancei com Ferrugem, que chama Atrasadinha. Com Ferrugem? É o gordinho do samba. É outro. É outro, pô. Inclusive ele parece com você um pouco. É por causa da gordura, né? Não, mas ele é maimado, com certeza. Muito mais. Olha só, o cara veio no meu programa. A gente trata ele bem. Inclusive, eu tratando bem o pessoal aqui que usou até presente. Esse aqui é o boné do Talquen Show. Talquen? O pessoal aí que quiser adquirir o boné, entra aqui na descrição. Embaixo você vai comprar o seu boné. E também tem a carequinha aqui, ó. Você tomar o café da manhã seguro. Bonézinho aqui pra você. Valeu, pô. Você veio aí, me zoa. Brincadeira, brincadeirinha saudável. Vou parar de ficar te zoando, então. Aí, o Talquen. Aí você gravou com Ferrugem, qual que é a música? Atrasadinha o nome da música. Qual que é? Como que é? Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixar comigo que pra isso eu tenho dom. Essa aí é pra beber e chorar, hein? Essa é boa. Ainda bem que você tem um feeling bom aí. Graças a Deus. Essa foi você que escolheu. Essa foi eu que escolhi. Na verdade, o Rafael Bonucci se redimiu. Essa música foi ele que trouxe. Ele que trouxe. Ele que trouxe. Mas na hora eu escolhi, achei ela top demais. Com a participação do Ferrugem ficou muito legal, pô. E o Lucas Lucco, o Lucas Lucco, você conhece o Lucas Lucco? Lucas Lucco é um amigo. Seu amigo. Ele foi lá e deu um beijão no Pablo Vittar. Agora, falando aqui pra você, profissionalmente. Se você tivesse que beijar um caboclo desse, o que você escolhia aí? Não, não é preconceito. Mãe a brusqueta. Não é preconceito. Maminha, maminha. Maminha a brusqueta aqui, ó. Eu não beijaria profissionalmente, não. Você não? Eu tenho vergonha. É o nego do Borel, pô. O nego do Borel também. Pois é, eles são muito corajosos. Eu não tenho essa coragem toda, não. É só isso, cabra macho aqui, ó, pô. Olha só. Antes de hoje, agradecer aqui a presença. Você veio no segundo programa da gente. Ok? Olha pra aquela câmera ali. Ok? E na questão aí de mandar um recado pras pessoas. A Globo faz aquela que é o Brasil que a gente sempre quer. O Brasil querendo, né? Olha pra aquela câmera ali. E eu quero que você mande um recado. É o Brasil que eu quero que se foda. O que tem no Brasil que você quer que se foda? Pode olhar pra lá e mandar um recado. O Brasil que eu quero que se foda. Beleza. O Brasil que eu quero que se foda é estando de político corrupto que tem no nosso Brasil, que faz... Pode ir, pode ir. Que só pensa em si mesmo e só quer saber de roubar. Enquanto tem muitas pessoas sofrendo em leitos de hospital, escolas que estão mais precárias do que tudo. Eu sei porque eu cresci num ambiente muito pobre, assim. Eu sei o tanto que as pessoas precisam disso. Então, eu quero que todos esses políticos que só pensam em roubar, que eles se foda. Tá vendo? Felipe Araújo, a senhora do senhor, uma salva de tiro! Esse foi o tal queixou. Se inscreve aí na porra do canal, meu cumpadinho. E manda aí pras pessoas. Manda pro grupo de amigos do WhatsApp aí. Vamos lá. Se inscreve no canal. Ative o sininho lá. Ative o sininho aí. Senhoras e senhores, mais uma salva de palmas. Esse foi o tal queixou aí. Felipe Araújo. Um forte abraço.